Se liga no recado do Te Melhor da Terra, rapaziada. Pra vocês que querem roupas de qualidade, regata, camiseta, calça, shorts, entrem na army.com.br, que vocês vão encontrar as melhores peças de roupas. Pra vocês poderem treinar, seja onde for, seja na praça, na academia, na casa de vocês. Seja roupa pra você poder sair e dar um rolê bem da hora, estiloso, com aquela roupa que valoriza o seu corpo, é na army.com.br. Aqui vocês vão encontrar as roupas que vocês precisam. Utilizem o cupom do Super Xandão e regaçem. Isso aqui é bandeira? Isso aqui é a bandeira de um país? Essa merda aqui feita no Pint? Nossa, esse hino ficou ridículo, cara. Hino de verdade é do Império. Igualdade do quê? Olha a diferença. Até isso os caras deturparam, acabaram com o hino. Olha o hino do Império de campeão. Dá uma olhada. Esse aqui é brabo, hein? Esse hino é bom demais, cara. Que que é isso? Olha isso. O negócio te inspira, velho. Matar todos os demônios. Do horizonte do Brasil. Jorra! Se eu pego dois de soros na minha reta, tocando o hino desse, eu mato esse velho, garado! Nossa, mano, olha a cara desse filha da puta, cara. Dá até pena de surrar a cara desse Morfético, porque parece que ele já foi surrado. Olha essa bosta, cara. Acho que ele já tem essa cara desse jeito de propósito. Ele fala, se alguém me catar um dia e querer me surrar, não vai, porque vai achar que alguém já me bateu. Cês acham mesmo escutando um hino de alfa desse e ao mesmo tempo olhando pra esse verme, esse vagabundo que cortou o dedo pra não trabalhar? Cê acha que isso é coerente? Olha isso! Tem que ter armamento de porra nenhuma, cara. Ô, seu idiota. Ô, seu jogador de Free Fire. Cê tá pensando que cê é o quê? Que cê é um pro player passeando pela calçada e que em qualquer momento cê pode sacar uma arma, se alguém fizer qualquer coisa pra cê e cê vai matar todo mundo? E vai sair dando rolamento e vai pegar os itens da pessoa pra você? Cê não tem dinheiro nem pra comprar um saco de arroz. Cê tá pensando em comprar arma? Ô, a coira pra sua vida, cara. Cês vivem na realidade do Free Fire, ó. Cês são tudo doente da cabeça. Eu vi essa foto aqui se tornar real. Ei, rapaz, olha essa aqui, ó. Isso aqui é foda. Cê já tá seco, cê quer fazer o quê? Quer virar do avesso? Quer ver se começa a aparecer a costura, assim, que nem da camiseta do avesso que cê usa? Porra, mano. Vai atrás de crescer esse shape aí? Que seco o quê, cara? Porra. Tá seco já? Vai atrás de comer e crescer? Vai criar músculo, rapaz. Ah, louco, cê vai se fuder, hein? Cê vai se fuder. Tudo que é demais dá merda. Cê já chegou no objetivo. Cê quer fazer o quê? Cê vai subir num parco? Cê tá tendo acompanhamento? Cê vai competir? Porque aí a história é outra. Aí a gente já anula a saúde, já. E já é performance. Agora, se cê não tá nessa, irmão, o que cê tá fazendo? Imagina o super um dia com essa faixa no ombro. Meu ombro gigante. O terno colado tocando o hino do império. Cês têm noção da merda que vai dar? Cês têm noção da bosta chegando? Isso aqui é coerente, ó. Olha um homem de verdade carregando a faixa, ó. De toda a tristeza, desgraça e sangramento do povo, ó. Revolução! Eu vou falar uma coisa pra todo mundo aqui já pra ficar registrado, ó. Cês tão tudo fudido! Cês vão ver o poder que uma caneta tem. Dá uma caneta. Dá uma caneta do presidente, né, meu irmão? Dá essa caneta pra mim que eu vou assinar. Eu vou escrever tudo, caralho. Na mão de um homem. Lá no topo da pirâmide. Cês vão ver o poder que uma caneta tem. Na mão de um cara diferente. Aí cês vão ver a merda. Aí cês vão ver. Já tô até vendo... Ai, Alexandre, tu tá doido, não precisa doido. Ai, eu tô prendendo todo mundo. Ó o George Soros e os banqueiros, ó. A cara deles, ó, com o Super no poder, ó. Olha a cara dos especulador. Olha a cara dos entreguista com o Super Jandão no poder. Olha a cara deles. Ó o sistema, como ele fica, ó. Caralho, como que ele chegou lá, caralho? Como que esse homem chegou na caneta? Como que deram a caneta na mão desse homem? Não é desse jeito. Ninguém é justiceiro. Cê pode ser o cara mais bem treinado do mundo, que sabe manusear uma arma. Não é assim, cara. Não é assim. O índice... Mas isso são medidas a longo prazo. Não. Errado. Cê já tá falando errado. No momento exato em que a sangria do país for cortada... Puta que pariu, mano. Se foda, caramba! Deixa eu falar o bagulho aqui que é importante. Essas bruxinhas. Deixa eu falar pra vocês. Manda todas as bruxinhas pra... Que pariu, puta! Tá? Cê conheceu aí, ó. Cristã. Puxa, maravilha, cara. Graças a Deus, ó. Parabéns. Seja feliz, tá? É isso. É, gente, eu tô me tremendo de raiva aqui no estágio. Puta que pariu, eu tô pedindo paciência a Deus, viu? É, Luan. Estagiário... Só serve pra se fuder mesmo, cara. Estou triste. Minha namorada pediu um tempo e agresta com outro. E disse que sou carente e controlador. Pouco e fácil. Estou mal. Cara, eu vou... Eu vou ter que te dar um tapa na cara agora, mas vira homem, bicho. Vira homem, cara. Se você não... Se você não... Cês chegam lá? Cês tão lá no som da batida, ó? A música enfeitiçando a cabeça do cês, ó? Tá cheio de bruxa. De bruxinha, ó. Ó. O som tá rolando, ó. Ó. Caralho, mano. Eu mastigando pareço um gorila. Ó. Ó lá. Ó. Eu nem consigo falar mais, cara. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ai, olha só. Que coisa. Você tá lá. Cadê essa merda aqui também? Ai, meu Deus. Eu já... 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 Resolveu sair da sua ca... Ai, caralho. Eu sinto vergonha de ver eu mesmo, mano. Vai tomar no cu. Olha essa desgraça. Hoje eu vou, ó. Hoje eu vou. Hoje eu encontro a minha mulher. Sai iludido de casa. Eu, 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 eu... Te levo pro motel. Ei, ei, ei. Vem aqui que cê vai... Olha só a música... Eu, eu, eu... Olha como essa música te deixa enfeitiçado, ó. Eu vou aumentar essa porra. Ó. 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 Fazendo um sinalzinho do demônio, ó. 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 Já dá um regado, já. Ela olhou pra sua cara de pascaço. Você falou, é esse que eu vou enfeitiçar e poder com a vida hoje. Você tá lá. Você tá se sentindo gostoso. Você fala, nossa, ela botou o celular dela no meu bolso. Ela nem me conhece. Ela tá louca por mim. Nossa. Ela botou o celular dela no meu bolso. Ah. Você olha pro seu braço, a manga da camisa balançando. Você acha que cê tá gostoso. Você tá lá. Ai, caralho. Aí a bruxinha chega no seu ouvido e fala assim. Eu tenho um filho. Aí cê fala, nossa, que sonha da minha. Ela tem filho. Mulher madura. Ai, caralho. Aí cê chega no ouvinho dela no meio da dança e dá uma balança, ó. Relaxa que eu fico assim. Aí ela fica lá. Aí ela pensa, puta merda, aquele reação aí que grande. Esse aí vai se fuder. Sai no meu fone aqui, tá? Ai, caralho. Ela escuta isso e ela pensa assim. Nossa senhora. Esse eu consigo enrolar por uns 10 anos, pelo menos. Caralho, moleque. Que sequência, velho. Ó, por uns 10 anos, pelo menos. Tudo suado, mano. Se você não aproveitar... Ai, caralho. Isso daí é um trabalho só pro Super, irmão. Se você for atrás de mim, você só vai me atrapalhar. Não, o Kaleb. Trabalho de homem é só homem só. Kaleb. Kaleb foi estampado. Kaleb ficou extremamente ansioso esse dia. Ele tá ansiosinho essas horas. Porque eu nem respondi. Ele tá ansiosinho. Deixa ele ficar ansiosinho. Deixa. Ai, caralho. Falou, vou mandar dinheiro pra ele xingando que ele vai me responder. Fica ansiosinho aí. Fica. Não é ansioso. É apenas consideração por seus seguidores e atuadores. Vai tomar no seu... Ah, pra puta que pariu, ó. Tá respondido agora? Gostou, campeão? Pronto. Agora pode virar o novo mascote. O cara é então. Moleque chato. Kaleb é chato, hein? Tom. Você é louco. Você é louco. Esse Kaleb é chato. Esse molecado arrumar uma namoradinha. Mais ou menos. Imagina. Uma meia namoradinha. Trabalho que eles vão dar. Não é à toa que não tem uma pessoa que aguenta do lado seu, gente. Vocês são chatos pra caralho. Vamos, pegar água. Já morro. Eu saindo, eu dando risada no bagulho. Ai, caralho. Kaleb, você ainda quer atenção? Quer? Você está aí ainda ou você foi dormir? Não é atenção. É trocar ideia na moral de... Ele volta. Homem, sem precisar aprender. Igual você está fazendo agora. Isso aí não é coisa de campeão, não. Mano, tem uns caras que tem... Só vai descrever assim na testa. Cabaço. É incrível isso, cara. O moleque está encativado. Vai pra puta que pariu, cara. Você trata maus fãs até o dia que tomar um pau. Vai pra esse coitado, gente. Tá bom, Thiago. Eu vou te tratar bem. Parece na minha frente. Eu vou passar um melzinho na sua bundinha. E daí eu vou catar um pinto de... De unicórnio. Um novo mascotão bom de açúcar. Eu vou pegar um pinto de unicórnio. Vou amarrar assim, ó. Mas eu vou te bater tanto com ele, ó. Aí você não pode falar que eu te tratei mal. Passei até melzinho. Peguei o pinto de unicórnio. Peguei o pinto de unicórnio. Peguei lá, ó. Toma. Aí você não vai poder reclamar. Para de encher o saco, moleque. Vai dormir, ó. Ah, moleque. Não vai ver isso pra fazer, mano. Porra. Que lazarento, velho. Caramba. O mascotão. Que isso, velho. Que tonto. É eu, hein. Sai do meu colo. Puta. Nossa. Que bagulho chato, mané. Quem que guenta? Vem aqui na minha casa, mi bem, Nádia. I'm on my own. Yeah. All on my own. Come on. Let's go. Bang. You talking to blank. I'm dedicated on to... All on my own. All on my own. Ganso. Yeah. Let's go. Boom. Bang. You talking to blank. Por que que eu tanto assim, velho? Fudeu. Meter o pentagrama na terra. Agora fudeu. Agora fudeu. Vamos lá. Todos esses filhas da puta. Já gostei, já. Esse aqui é jogo de alfa. Joga no fogo essa merda. Vou ficar muito louco nesse jogo. Já tô até vendo, já. Eu posso meter o louco... Ó o Gabriel. Da... Dos venenos. Essa fora de 2015. O metro 85, 84 quilos. Aí, tava seco, pô. Tava com shape maneiro, pô. Essa é de 2.21, 101 quilos. Aqui sim. Ainda mais pra o metro 85. Moleque tá nos veneno absurdo, hein? Tô aqui pro ar. O pagão, ó. Entregando a criança pro capeta. Bafô. 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 Olha que filha da puta O pagão, ó Entregando a criança pro capeta Bafomer Vem aqui na minha casa Me enfrentar, diabo Viu, se eu não tolho Um tapa No meio do seu chifre Cata o seu chifre Olha que filha da puta Salve galera, passando pra falar pra vocês Se inscreverem no nosso canal Casal de Verdade Que é o nosso canal de vlogs, viagens e receitas Muito da hora O link tá aqui na descrição, galera Entrem lá, já tem vários vídeos Tenho certeza que vocês vão gostar Tomem juntos